Olá galera, hoje é quarta-feira, dia do nosso encontro, que delícia encontrar vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Campos e hoje eu estou aqui para mostrar Porto de Galinhas, que fica em Pernambuco, 230 quilômetros de Maceió. Porto de Galinhas é uma das praias mais visitadas em Pernambuco e bem badalada, que tem alimentação diversificada, tem artesanato feito pelos nativos e o mais bonito, piscinas naturais, águas quentinhas, claras, bem tranquilas. E lá também tem dois passeios, mas nesse vídeo você vai ver um só, porque quando eu fui lá, eu ia fazer o passeio de jangada, só que a maré estava alta, então não ia adiantar fazer. Eu fiz passeio de bug, que visita umas quatro praias, mas tem passeios que visitam mais praias, aí você tem que ficar lá o dia inteiro. O receptivo vai estar aqui também, porque eu não vou dar nomes agora, porque eu já falei tanto do receptivo, então vai estar na descrição, tá bom? Galera, não se esqueça de se inscrever, dá seu joinha pra quem já se inscreveu, compartilha com os amigos, WhatsApp, Facebook, pede os amigos pra se inscrever, porque assim ajuda a crescer o nosso canal. Te aguardo na próxima quarta-feira com mais novidades, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.